Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Kelly? Eu estou pronta! E se vocês estão prontos, vamos começar organizando os nossos materiais. Então, separe lá um caderno ou uma folha para anotar as atividades. Também pegue o lápis de escrever, a borracha, o apontador, os lápis coloridos. E veja se você tem uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o seu caderno ou a folha na hora de escrever e fazer as atividades. Bom, eu vou deixar agora um tempinho para vocês anotarem o número da aula, a data de hoje e organizarem os seus materiais. Eu já volto! Música 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 E daí, crianças? Tudo pronto? Então, vamos começar a nossa aula? E vamos começar relembrando o que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós aprendemos sobre os diferentes modos de vida dos povos e das comunidades tradicionais. E vimos que eles têm diferentes formas de se relacionar com a natureza e diferentes modos de vida. Música Vamos lembrar, então, olhando aqui na imagem, né? Os povos tucano, os indígenas tucano que vivem lá na região da floresta amazônica. Lembram deles? Lembram que nós falamos que eles são povos tradicionais brasileiros? Que ótimo, crianças! E depois, nós vimos a definição do que são povos e comunidades tradicionais. Vocês lembram dessa definição? Eu vou lembrar aqui com vocês. Então, segundo todas as leis brasileiras, os povos e comunidades tradicionais são os grupos que preservam a cultura de seus ancestrais e vivem nas terras onde os ancestrais viviam já há muito tempo, né? Eles cuidam da terra, eles cuidam dos recursos naturais, dos animais, de tudo que tem no lugar onde eles vivem. Eles são os guardiões da sua organização cultural, social, religiosa e econômica. E utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pelos saberes do seu povo. Certo, crianças? E quem que são essas comunidades tradicionais? Vamos dar uma olhadinha pra lembrar? Então, são os povos indígenas, os extrativistas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os caboclos e os pomeranos. E nós vimos alguns povos indígenas do estado do Paraná e a diversidade que eles apresentam. Vamos lembrar, olhando aqui as imagens? Então, nós vimos representantes dos Xoclém, dos Guarani, dos Xetá e dos Caingang. Muito bem, vimos a diversidade dos indígenas do estado do Paraná, certo? E depois, nós vimos o mapa do Brasil, com a população indígena presente em todos os estados brasileiros. Certo, crianças? A partir dessas informações, nós vimos, então, algumas brincadeiras que as crianças indígenas fazem e quais os recursos que elas utilizam na construção dos seus brinquedos. Lembram disso, crianças? Vamos lembrar, então, dos peões dos Gabili do Iapoque, que ficam ali no Amapá. Eles usam a semente do Tucumã para construir peões que fazem um som forte, enquanto eles giram nas rodas das brincadeiras. Lembram das brincadeiras dos peões? Ótimo! Depois disso, nós vimos, então, as brincadeiras de perna de pau dos Xavantes, que vivem ali na região do Mato Grosso. Essa brincadeira de perna de pau, eu lembro que eu contei para vocês, que as crianças vão na floresta para cortar o tronco das árvores mais finas, para poder, então, fazer as pernas de pau antes de poder brincar com elas. Lembram disso? Depois disso, a professora falou da peteca, que também é uma brincadeira das crianças Xavante, na região do Mato Grosso, e também é desenvolvida essa brincadeira entre tantas outras crianças indígenas, mas com outros nomes, né? E essas petecas, então, são feitas a partir da palha do milho. Depois de falar da peteca, a professora trouxe para vocês a atividade número 1, que era a seguinte. Letra A. Você já brincou de peteca, de perna de pau ou de peão? Letra B. Como foi a sua experiência? E aí, vocês conseguiram responder essa atividade? Ela está aí no seu caderno? Que ótimo! Caso você não tenha conseguido, não tem problema. Ao final da aula, você pode tirar um tempinho, então, para resolver a atividade da aula passada, certo? Continuando aqui a nossa revisão, nós também vimos quais são as responsabilidades dos homens, das mulheres e das crianças indígenas, certo? Por exemplo, a alimentação, nós vimos que as mulheres são responsáveis pelo preparo dos alimentos. Depois, nós vimos que as roças, as plantações, né? Também são de responsabilidade das mulheres, inclusive a colheita do que foi plantado. Mas quem prepara a terra para a plantação são os homens indígenas. Depois, nós falamos sobre a caça, que é um trabalho, então, dos homens indígenas, certo? E outra situação aqui de atividade indígena, que é a pesca, né? Que em algumas comunidades indígenas, o trabalho é dos homens. E em outras comunidades, as mulheres e as crianças também podem participar. Quanta diversidade nessa vida aí, né? Dessas comunidades indígenas, não é mesmo, crianças? Depois disso, nós fizemos rapidamente um verdadeiro ou falso, para ver se vocês estavam ligadinhos ali no conteúdo da aula. Vocês lembram do verdadeiro ou falso? Que tinha o joinha, o negativo? Ah, que bom que vocês lembram! E aí, mais para o final da aula, nós vimos algumas imagens para saber como é que são as moradias dos povos indígenas. Vimos que cada povo indígena, cada comunidade, usa materiais diferentes para organizar as suas casas, as suas moradias. E também tem diferentes organizações no espaço em que vivem, de acordo com as suas crenças. Vocês lembram dessa imagem aqui, que a professora trouxe? Que mostrava uma comunidade indígena urbana? Muito bem! Ela fica ali no campo do Santana, né? E nós falamos dessa comunidade indígena, que eles têm muitas coisas já parecidas com a vida dos não indígenas, mas que eles procuram manter suas crenças e suas tradições conforme eles foram aprendendo com os seus antepassados. Certo, crianças? Agora, nós vamos começar a nossa próxima aula, que vai falar sobre os povos e comunidades tradicionais quilombolas. Vamos conversar um pouquinho sobre os quilombolas hoje? Então, vamos lá! Primeiro, eu quero perguntar para vocês. Vocês se lembram o que quer dizer comunidade quilombola? Vamos observar essas imagens aqui. O que nós estamos vendo nessas imagens? Isso mesmo! Na primeira imagem, vemos dois meninos, e na segunda imagem, um casal de idosos. O que será que eles têm em comum? Ah, já escutei alguém falando que pelas imagens, nós percebemos que eles são afrodescendentes. Muito bem! Então, agora, nós vamos assistir a um vídeo, né? Do Calungas, patrimônio histórico, para saber como é que é a vida dos quilombolas, o que é ser quilombola. Vamos lá? Calunga, a gente entende que é uma origem vindo da África, né? Calunga quer dizer povo guerreiro, manto sagrado. Aqui é uma comunidade quilombola. Tem quase 300 anos que nós vivemos aqui, nossos antepassados viveram e nós continuamos. A grande ansiedade que a gente tem aqui é que os jovens não saiam daqui da comunidade para ir para a cidade. A comunidade é uma só, só porque é dividida em três municípios, né? Que é Cavalcante, Monte Alegre e Terezinha. Em torno de 1.800 famílias já. A sobrevivência aqui é da agricultura. O forte aqui, né, é a mandioca. Turismo aqui, a gente quer um turismo controlado, né? Para a gente trabalhar e gerar emprego e renda, né? Na nossa comunidade. Nós temos aqui um memorial, né? Tinha fazendeira aqui querendo fazer carvoaria aqui dentro. Eu que batia de frente, assim, porque senão o nosso cerrado já está deslastado. Então preservar, a comunidade sabe preservar. Então, crianças, gostaram do vídeo? Viram que importante entender um pouquinho e ver algumas imagens da rotina dessa população, dessa comunidade quilombola? Eu achei interessante do vídeo quando ela fala o significado da palavra calunga, né? Que ela diz assim, calunga significa povo guerreiro, manto sagrado. Somos povos originários do continente africano. Prestaram atenção quando ela falou isso? Então os quilombolas são afrodescendentes, né? E ela conta que essa comunidade quilombola, né? Que os antepassados que viveram ali há quase 300 anos vivem da prática da agricultura, preservam toda essa herança cultural e econômica que receberam dos povos que já se foram, né? Ela fala, inclusive, da prática da mandioca, né? Do cultivo da mandioca, que é o principal produto cultivado ali no calunga. E depois, já pensando nos dias atuais, ela comenta, né? Que o turismo, por exemplo, ele é controlado ali na área deles, ali no quilombo. Por quê? Porque ele gera emprego, gera renda para o povo quilombola, mas eles têm que preservar aquela área, aquela região onde eles moram. Então, para cuidar ali dos animais da região do cerrado, do solo, das plantas, eles usam o turismo, mas o turismo controlado. Certo, crianças? Agora, nós vamos ver o que os documentos oficiais nos informam sobre as comunidades quilombolas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Comunidade quilombola. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Elas simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Essas comunidades mantêm forte ligação com sua história e trajetória, preservando os costumes e a cultura trazidos por seus antepassados. Que interessante, né? É muito interessante a gente saber esse significado da comunidade quilombola e de tantas outras comunidades tradicionais. Certo? Vamos agora dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Vejam só, a organização da população quilombola, como era antigamente e como é agora, né? A organização espacial dessa população. Reparem que eles continuam vivendo ali nas florestas, nas matas, né? Então, antigamente, aquela população que conseguia fugir das fazendas onde eles eram escravizados, eles se abrigavam em quilombos, em comunidades escondidas dentro da mata. E hoje em dia, as terras que eles ocupam também estão perto de florestas, rios, né? Porque eles vivem essa tradição dos seus antepassados, que já viviam nesses lugares. Certo? Agora vamos dar mais uma olhadinha aqui. Povos e comunidades tradicionais quilombolas são habitantes de comunidades negras, rurais, formadas por descendentes de africanos escravizados. Isso mesmo que a professora acabou de falar pra vocês, certo? Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui do Brasil pra ver as terras quilombolas tituladas e em processo no INCRA. Veja que interessante. Ali eu vou destacar pra vocês o estado do Paraná. Vou voltar aqui e vou destacar novamente com uma linha em azul. Então, no estado do Paraná, nós temos 37 terras quilombolas em processo de legalização, certo? Aqui, nós também temos um outro mapa, né? O mapa do estado do Paraná, mostrando as comunidades remanescentes de quilombos e as comunidades negras tradicionais. Vejam que no mapa, as casinhas em verde mostram essas comunidades quilombolas remanescentes. Em vermelho, as comunidades negras tradicionais. E em laranja, o indicativo de comunidades negras. Reparem que a professora marcou ali a cidade de Curitiba com uma seta vermelha ali no mapa. E veja que no entorno aqui de Curitiba, nós temos várias comunidades remanescentes de quilombo e comunidades negras tradicionais. Certo, crianças? Vamos continuar aqui, então, dando uma olhadinha nesse pequeno trecho que conta um pouquinho mais sobre as comunidades quilombolas. Na sua maioria, vivem da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Então, essa agricultura de subsistência da qual o texto fala, é aquela produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade que vive ali junto com ele. Ou seja, essas comunidades, elas desenvolvem esse plantio, esse cultivo, para que eles se alimentem desses produtos. E o que sobra, eles podem, então, vender para outras comunidades. Certo? Vamos agora, então, dar uma olhadinha nessas imagens que eu trago agora para vocês que mostra o dia a dia nas comunidades quilombolas. Vejam só, explorar a terra, criar as aves, porcos, construir casas, paióis, templos, cercas para as plantações, são atividades do dia a dia dessa população das comunidades quilombolas. A religiosidade, o artesanato, o uso da tecnologia, também são atividades presentes na vida dessas pessoas. Vamos olhar aqui um exemplo desse balaio. Vejam na imagem que nós estamos vendo lá no cavalo, dois balaios. Reparem lá. Esses balaios, eles são feitos pelos próprios quilombolas, né? Para transportar as cargas, para transportar os alimentos que são colhidos, que são cultivados. Então, eles mesmos fazem os seus cestos, os seus balaios. Mais uma imagem aqui, mostrando, então, um instrumento rústico, né? Um equipamento mais rústico, usado para quê? Para arar a terra e preparar o plantio. Então, esse equipamento já deixou de ser usado pelos grandes agricultores, mas ainda é um equipamento usado nas comunidades quilombolas, certo? Aqui, ó, nós estamos vendo o artesanato, né? O trançar das palhas ali. Então, o artesanato, ele é presente nessas comunidades para fazer os balaios, para fazer cestos, tanto para usar ali na comunidade, quanto para comercializar também em outros lugares, né? Esse artesanato ali do balaios é feito com folha seca, conhecida como tapoia. Veja que interessante, né? Mais um pouquinho do artesanato, né? Mostrando essa diversidade do artesanato quilombola. Veja ali que ela está fazendo o quê? Um tapete, uma tecelagem com tecidos ali, provavelmente ou para usar na sua casa ou para comercializar, certo? Uma outra imagem mostrando o artesanato, né? É o artesanato do quilombo do João Surá. São, como é que a gente fala mesmo? Imagens de pessoas, né? São imagens de pessoas da própria comunidade que são confeccionadas com argila. Vejam que interessante. Imagens confeccionadas com argila. É como se fosse o autorretrato das pessoas, né? Bacana isso. E agora, a gente vem aqui para algumas imagens que mostram a religiosidade dessa comunidade quilombola. Ali, nós temos a comunidade fazendo uma reza em homenagem a São Gonçalo. Então, a religiosidade, a religião para esse povo quilombola, ela é muito importante, né? Ela traz, assim, já vem de muito tempo com esses povos e ela ainda é passada para as gerações mais novas, esse respeito com a religião, com a religiosidade da comunidade. Outra imagem aqui mostrando a religiosidade, né? Ali, nós temos a comunidade reunida, rezando o terço de forma cantada. Veja como é presente esse respeito à religião, né? Agora, uma imagem muito interessante. Vejam lá. Vocês conhecem esse equipamento que essa mulher está utilizando? Será que vocês já viram esse equipamento? Alguns falaram que sim. E alguns até já falaram aqui o nome do que é isso, o que é esse objeto. Isso mesmo, é o pilão. Pilão. O pilão é como se fosse um tronco de árvore. oco, aonde as pessoas colocam milho e outros grãos para moer, para socar, para moer, né? Aqui ela está moendo o milho, né? Então, nessas comunidades é muito interessante o uso ainda de uma tecnologia mais antiga, né? Mais tradicional, uma tecnologia tradicional. Ali na imagem, por exemplo, ela está moendo o milho, para desse moer o milho, fazer a quirera, que é muito importante para a alimentação da comunidade e também para a alimentação dos animais, né? Das galinhas, dos pintinhos, certo? Muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente já liga o termo tecnologia aos computadores, aos celulares, às TVs, né? A algo mais moderno. E aqui nós temos o pilão, como uma tecnologia muito usada pelas comunidades tradicionais quilombola. Certo, crianças? Mais uma imagem aqui, mostrando mais um pouquinho da tecnologia. Veja que interessante, né? Uma sequência de imagens que está mostrando a fabricação da farinha à moda dos quilombolas. Então, eles estão moendo a mandioca, aí eles estão comprimindo essa mandioca ali no balaio de Tipiti, para que essa compressão da mandioca moída? Para tirar um líquido que é tóxico e não é bom que ele seja despejado nos rios, né? Porque ele pode causar a morte dos peixes. Aí nós estamos vendo ali no tacho a secagem da farinha de mandioca, né? É um tacho de cobre que está sendo usado. E depois, então, essa mandioca, essa farinha de mandioca vai ser embalada e vai ser utilizada na alimentação dessa comunidade. Certo, crianças? Quanta coisa interessante, né? Veja que essas comunidades, elas têm um modo de vida, assim, bem diferente daquele que a gente está acostumado a viver aqui nas grandes cidades. Não é mesmo? Vamos ver agora as construções quilombola. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem? Que ela nos mostra uma casa de pau a pique. O desgaste do tempo ali nas paredes permite que a gente veja quais foram os materiais utilizados para fazer essa parede. Veja lá que essa parede, ela foi feita, assim, com madeiras entrelaçadas, né? Que são fixadas no próprio solo, ali no chão. E também com barro, né? A parede foi preenchida com barro. Veja que quando ela vai se desfazendo ali, a gente consegue perceber bem as vigas ali, as paredes feitas ali de madeira ou de bambu, né? E o barro preenchendo, então, esses buraquinhos. Bem interessante, né? Uma outra construção aqui quilombola, né? Nós temos aqui um pouco de uma mistura, né? Parece, assim, uma mistura de construção de materiais, assim, um modo mais indígena, mais africano, né? Que é usar a palha como telhado e a madeira ali para fazer as paredes, né? Então, essa construção também dá abrigo a vários grupos familiares. Certo, crianças? O que vocês acharam dessas construções? Essas construções se parecem com as casas que nós vivemos atualmente aqui nas cidades? Não, né? São um pouco diferentes daquelas que estamos acostumados a ver. Certo? Agora, eu trouxe aqui para vocês uma história, um relato, falando sobre o dia a dia das pessoas que vivem nas comunidades quilombola. Eu acho que vocês já perceberam que o modo de viver deles é um pouco diferente do nosso modo de viver nas cidades. Vamos acompanhar, então, a história aqui? Vejam lá. A vida em uma comunidade quilombola. Somos homens livres e donos de uma terra preciosa, a terra de Frechal. Preciosa, porque aqui é de todos. Vejam lá que a professora colocou um mapa, né? O recorte de um mapa. Por quê? Porque ele fala da terra de Frechal. E aonde fica essa terra de Frechal? Vamos dar uma olhadinha? A terra de Frechal fica ali na região de Mirinzal, na região do Maranhão. Certo? Vamos continuar, então, a nossa história, o nosso relato? Nossa gente trabalha livre, sem patrão. Para benefício de toda a comunidade, as mulheres extraem o coco do babassu, que é nativo daqui da região. Os campos são cheios dessas palmeiras. Tem também o açaí, que é outra palmeira que dá fruto e também o palmito tronco. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Vocês sabiam que o açaí era essa frutinha, assim, pendurada na palmeira? Veja quantas frutinhas de açaí. E olha o coco do babassu, que interessante, né? Diferente daquele coco que a gente está acostumado a ver por aí. Que bacana! Mas é quebrando o coco do babassu e vendendo no mercado, que as mulheres conseguem um bom dinheiro para as famílias comprarem as coisas que faltam. As roças são individuais, de cada família, feitas em áreas rotativas de plantio. Mas a terra é de uso comum de toda a comunidade. Vejam lá que interessante as plantações da palmeira de babassu. Os homens trabalham nas lavouras de arroz, nas áreas perto dos rios que ficam inundadas nas épocas das cheias. Feijão, milho e mandioca. Que bacana, hein, crianças? Que interessante esse relato. Muito parecido com o viver das comunidades indígenas. Vocês não acham? Os homens trabalham nas roças. Os homens indígenas preparavam a terra para o plantio das roças. Certo? Então veja que algumas coisas são parecidas, né? Esse dia a dia da comunidade quilombola parece ser muito interessante e trabalhoso, não é mesmo? Isso aí. Então agora, para a gente descontrair um pouquinho, a professora trouxe para vocês um caça-palavras. Vocês vão agora encontrar algumas das vivências da comunidade quilombola. Eu vou mostrar para vocês quais são as vivências que estão ali no caça-palavras. Vamos lá? Plantação, artesanato, religião e tecnologia. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essa comunidade quilombola. Eu vou deixar um tempinho a tela para vocês, para vocês tentarem encontrar essas quatro vivências da comunidade quilombola. E aí crianças, conseguiram encontrar as quatro palavrinhas? Deu tempo de vocês procurarem certinho? Vamos conferir? Então, vamos conferir aqui. A primeira palavra, vejam lá. Plantação. Vamos ver aonde estava escondida a palavra plantação. Foi aí mesmo que vocês encontraram? Muito bem! Vou deixar a palavra pintada aqui para vocês lembrarem que ali estava a palavra plantação. Uma das vivências da comunidade quilombola. Mais uma, artesanato. Aonde será que estava a palavra artesanato? Foi ali que vocês encontraram? Ótimo! Vou deixar pintadinha de azul a palavra artesanato. Vamos para mais uma? Religião. Encontraram a palavra religião? Olha lá! Era ali mesmo que vocês tinham encontrado? Parabéns, crianças! Vou deixar pintadinha a palavra religião. E a última palavra, a última vivência que nós tínhamos que encontrar, tecnologia. Ficou fácil encontrar tecnologia? Ficou muito fácil! Certo, crianças? Pintadinha de amarelo a palavra tecnologia. Encontramos, então, as quatro vivências que foram apresentadas durante a aula das comunidades quilombola. Certo? Agora, então, nós vamos fazer uma atividade. Que tal vocês registrarem as vivências das comunidades quilombolas encontradas no Caça-Palavra aí no seu caderno? Vamos registrar? Tempinho para vocês! Tchau! 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 E daí, crianças? Registraram as vivências das comunidades quilombolas aí no seu caderno? Foi fácil de fazer, né, crianças? Que bom! Porque agora a nossa aula está chegando ao final. Vamos revisar o que aprendemos durante a aula? Vamos lá? Então, hoje, nós reconhecemos os quilombolas como povos e comunidades tradicionais do Brasil. Também reconhecemos o modo de vida de povos e comunidades quilombolas. E fizemos atividades. Então, crianças, a nossa aula chega ao fim. Eu me despeço de vocês com abraços e beijos virtuais. E até a próxima aula. Se cuidem! Tchau! 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 Tchau!